Começa a campanha eleitoral. O SBT Brasil acompanha o dia a dia dos candidatos à presidência da República. Parte dos presidenciáveis participou de uma conversa com empresárias e executivas de diversos setores da economia. A Procuradora-Geral da República quer apressar o julgamento do registro da candidatura do ex-presidente Lula. Falta trabalho para 27 milhões e 600 mil brasileiros, afirma o IBGE. A quantidade de pessoas que desistiu de procurar um emprego aumentou. Presos em São Paulo, dois suspeitos mataram o estudante Robert Araújo por causa de um celular. Polícia identifica assassino de corretora de imóveis morta na frente do filho no Rio de Janeiro. O ex-marido é suspeito de ser o mandante do crime e está foragido. Cantor de funk é achado morto dentro de casa na Baixada Fluminense e a polícia prende quatro suspeitos. Pelo menos 46 pessoas sofrem overdose depois de usar maconha sintética nos Estados Unidos. Morre a rainha do sol, Aretha Franklin, vítima de câncer. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu os dois assaltantes que mataram um estudante de 16 anos depois de roubar o celular em São Paulo. A dupla estava foragida desde a sexta-feira. Foi preso agora há pouco um suspeito de assassinar a copeira que estava desaparecida havia cinco dias na Grande São Paulo. O corpo foi encontrado hoje em Tabom da Serra. O corpo de Dilma Silva. O funkeiro Paulo César da Silva, conhecido como MCG3, foi encontrado morto dentro de casa na Baixada Fluminense. Um homem e quatro adolescentes foram detidos, suspeitos de participação no assassinato. Um crime. A polícia pediu a prisão temporária dos suspeitos de assassinar uma corretora de imóveis na frente do filho de 13 anos no Rio de Janeiro. O ex-marido é apontado como o mandante deste crime. O homem de capuz executa Carina Gara. Quatro policiais militares são investigados no Rio Grande do Norte pela tentativa de resgatar um adolescente que havia sido sequestrado. O jovem e um bandido morreram baleados. Durante o velório, o pai de Luiz Benes... E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. As duas mulheres acusadas de matar o meio-irmão do ditador norte-coreano Kim Jong-un no ano passado irão a julgamento na Malásia. Sérgio Ute. Protegidas com culete. A polícia investiga 46 casos de overdose em um parque dos Estados Unidos. Os casos aconteceram... E veja daqui a pouco, o SBT Brasil começa a acompanhar o dia a dia dos candidatos à presidência da República. O IPGE aponta que falta trabalho para quase 28 milhões de brasileiros. A gente volta já já. O SBT Brasil registrou esta semana uma série de furtos em um dos endereços comerciais mais conhecidos do país. As imagens mostram que os criminosos agem com liberdade na Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Quase 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego. São os desalentados na classificação do IBGE. É a taxa mais alta da história da pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua, a PNAD. Não está fácil para muitas. Oficialmente, a campanha eleitoral começou hoje. E a partir de agora, todos os dias, nós do SBT Brasil acompanharemos os candidatos à presidente para ouvir as propostas que eles têm para o país. E nesta quinta-feira, 10 dos 13 presidenciáveis estiveram no maior colégio eleitoral do país, que é São Paulo. E três candidatos à presidência da República passaram o primeiro dia da campanha no Rio de Janeiro. Uma largada pela disputa à presidência da República. Os candidatos à presidência com menor intenção de votos nas pesquisas também foram às ruas. O Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar o registro e também os pedidos em impugnação da candidatura do ex-presidente Lula. Vamos ao vivo até Brasília conversar com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Já foi definido quem será o relator desses pedidos? Ainda não, Raquel, mas a expectativa é de que a presidente do TSE, Rosa Bebe, tome uma decisão. Mais de 350 jornais dos Estados Unidos publicaram hoje editoriais em que defendem a liberdade da imprensa. Foi uma resposta aos frequentes ataques do presidente Donald Trump. Fake news. Fake news. Em instantes, o reservatório do sistema Cantareira atinge o nível mais baixo do ano. Morre nos Estados Unidos aos 76 anos a rainha do sol, Aretha Franklin. Você vai ver já já. Somos conquistadores. No futebol pela Copa do Brasil, Palmeiras e Bahia vão empatando no estádio do Pacaembu. Quem vencer estará na semifinal contra o Cruzeiro, que eliminou o Santos. No Mineirão, Tiago Neves invadiu a Ares. Morreu hoje, aos 76 anos, a cantora americana Aretha Franklin. Considerado uma das maiores vozes de todos os tempos, a rainha do sol foi vítima de um câncer no pâncreas. Uma voz poderosa que dominou diversos estilos. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Quer transformar sua vida? Vem para a Jiquiti. Conquiste sua independência financeira. Trabalhe com produtos incríveis de maquiagem.